Olá, eu sou a Amanda Martinelli, seja muito bem vindo ou muito bem vinda ao meu canal. Aproveite que você já está assistindo esse vídeo e se inscreva, para você sempre receber as novidades. Aí do lado do inscreva-se, tem um sino, clica nesse sino, porque assim que eu subir um vídeo novo para o YouTube, você vai ser notificado. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre os pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos é a origem de tudo. Por quê? A qualidade dos meus pensamentos vai gerar uma qualidade certa dos meus sentimentos, das minhas ações e dos meus resultados. Esse é o passo. Qualidade dos pensamentos. Se eu tenho uma boa qualidade dos meus pensamentos, eu vou ter uma boa qualidade dos meus sentimentos. E assim vai passar para as minhas ações e para os meus resultados. Essa é a dica que eu te dou hoje. Então, cuidado com o que você está pensando. Se você sabe que tem coisas que são negativas, lembranças do passado que não te fazem bem, cancela. Não deixa isso se perpetuar, porque isso não vai te fazer bem. Então, cuide dos teus pensamentos, para você ter melhores pensamentos. Traga na tua memória aquilo que te dá esperança, e não aquilo que te deixa para baixo, te deixa triste. Cuide-se. Cuide dos teus pensamentos. Um grande beijo. Deixe o seu like. Coloque os seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.